Olá rapaziada do YouTube, tudo certo com vocês? Aqui é o Nicão, trazendo mais vídeo aqui da nossa série de Elite Motos 2 Ideal E é o seguinte rapaziada, vídeo novo se iniciando, certo? Já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho pra estar recebendo as próximas notificações de vídeo e comente aqui que é muito importante, certo? E é o seguinte, tamo aqui com a Xtrend Manobras, a Braba aí, ó E é o seguinte família, ó, tá bem cedinho aí, ó, tem ninguém na rua Tô indo lá pra loja, vou abrir a loja hoje E é o seguinte família, eu tô precisando de funcionário, velho, tô precisando de funcionário lá na loja Eu tô achando que eu vou contratar um mudinho, o que vocês acham? Será que ele vai gostar de atender os outros lá? Ele só não vai conseguir falar com as pessoas, né, mas tirando isso Enfim, deixa eu subir aqui na moto aqui, vamos lá pra loja, né Vamos lá pra loja, deixa eu sair aqui Que eu acabei parando a moto aqui no portão aqui de casa Porque eu sempre deixo alguma coisa lá pra trás Pra depois ter que fechar o portão, entendeu família? Já é costume já, ó, hipergrauzão aqui na Xtrend Vamos chegar aqui na loja, né Vou tranquilinho hoje, né, tá bem de manhãzinha, não tem um carro na rua, não tem nada Essa cidade ultimamente tá bem vazia na família Mas enfim, vamos que vamos aí, ó Quase chegando aqui na loja já Já tô pensando até em abrir outra É, boy Temos que evoluir aí, né Então deixa eu correr aqui, mano Agora o pai é empresário, né Oi Deu uma agarradinha aqui, família Enfim, deixa eu parar ela Quase foi no vidro, família Bom, vou abrir a loja aqui, né Vou até parar a XR melhor aqui Vou encostar ela aqui bem no cantinho aqui Pra não pegar sol, né Vamos ver aí os clientes de hoje Assim que eu entrar na loja, eu volto com você Família, deixa a Xtrend ali de manobras, né É o seguinte, estamos aqui na loja, né Quem quiser chegar aí, mano Só colar aqui na loja do pai, né E é o seguinte, mano Vamos esperar aí chegar alguém aqui, né Na loja e tal Vamos esperar aí pra ver E aí, cara, boa tarde Opa, mano, tranquilo Quem é você? Ah, desculpa, perdão Tudo bem com você? Aham E? Você tem algumas roupas pra me encomendar? Ah, você quer encomendar roupas? Qual tipo de roupas você prefere? Uma bermuda rasgada, camisa de time Pô, da hora, da hora Eu acho que eu tenho até disponível Então me vem ali fazer um favor Vamos aqui, vem Chega aqui, chega mais Vamos dar uma olhada, olha Tem blusa polo, você gosta de polo? Não, não, não Sou muito afim, não Ah, você prefere blusa de time, né Bom, vou dar uma olhada aqui pra você, né Vou dar uma olhada aqui pra você E, bom Fica à vontade aí, né Família, vai atender ele aqui Eu já volto com vocês, tá certo? Bom, família, atendi ele aqui, né Acho que ele já tá indo embora E aquela XR ali? O que? Essa XR aqui? Aham É minha? Você não quer trocar, não? Tem as motos lá Ué, calma aí Trocar minha moto? Mas que moto? Ah, uma 310 O que? Uma GS 310? Rapaz, é uma proposta boa, interessante Cadê essa moto aonde? Tá, aqui fora, aqui Família? Será que é carro dele? Será que ele tá mentindo pra mim, não? Será que ele não quer me roubar, não? Eu vou lá ver Se for mesmo Olha aí, ele saiu lá, família Eita, poxa Uma 310 mesmo, família Olha lá Eu vou lá fora conversar com ele Calma aí um pouquinho Família, eu pensei que era carro dele Mas não é não, mano Ele quer comprar mesmo Quer trocar as motos Mas é isso mesmo, mano? Você quer trocar a 310 na minha XRE? Aham Ronda, ronda, né, pai? É, ronda é ronda Mas a BMW também é um motão, velho Olha isso, família Tá maluco? Cara do enquadro isso aqui, hein? Ó, já tá com os ferros aqui, família Olha que louco É da hora, velho É, bem da hora E, mano, mas como que ia funcionar? No caso, eu ia ter que te dar uma volta, né? É, mano Você poderia amaciar a moto Do jeito que você quisesse Eu dava a volta na sua Não, rapaz Eu tô falando volta de morning, né? Porque sua moto Eu acredito que seja mais cara Tem que consultar, né? Ah, eu entendi outra coisa Aham Entendi outra coisa lá Ele Ah, ele Não vê isso Aí, família Eu vou conversar aqui com ele, né? Se for da vontade de Deus E se for da vontade de vocês Eu vou tá pegando aí Trocando a XRE Na BMW Aí você já pegou meu número, não já? Já, já Aí o documento dela tá tudo certinho Tudo assinado Placamento 2023 Então tá filé motoca, rapaziada Mas não é isso, mano Vai com Deus aí Valeu, pô Fica com Deus aí Falou Valeu Aí, família Tá indo embora aí Será que aquela nossa nova moto Ela é 2018, família Entendeu? Ó, tô pensando aí Se for da vontade aí de vocês E Se a gente quiser aí, ó Trocar o XR de manobra Pena que a gente não aproveitou Tanto com essa moto, né? Mas é isso A gente troca coisa boa Por coisa melhor, né? Então, família Eu vou fechar aqui a loja Aqui, né? Não Perdão Vou trabalhar aqui na loja Aqui, né? E assim que Terminar o serviço Aí eu volto com vocês Tá certo? Família, eu terminei meu expediente Aqui, ó O X3 de manobras tá ali Se for Se vocês quiserem mesmo, mano Vou trocar ela Tem Tem dor, não, mano Vamos evoluir aí, né? A lojinha tá fechada, né? Vamos que vamos aí Ó Saio aqui, né? Vamos pegar motoco E Todo dia Todo dia que eu saio A viatura passa pra lá, mano É incrível Eu tô fechando até um pouquinho mais cedo hoje, né, família? Mas é aquilo, né? Vamos que vamos aí E você Já acompanha a gente aí nas redes sociais? Tem que acompanhar, hein? Siga a gente aí no Instagram, mano No Instagram meu, né? No Instagram do canal Olá, conteúdozinho De vez em quando eu converso com vocês, inscritos, né? Deixa eu vir pra cá Agora eu sou empresário, né? Agora a polícia não me para, não Vou esperar o semáforo abrir, né? Ah, se bem que não tá passando Ah, tá sim, mano Tem um cavalo mecânico É, família O nome daquele Desse tipo de caminhão ali É cavalo mecânico Então Pra depois não vir ninguém me corrigir Aí nos comentários, né? Mas enfim Vamos que vamos aí, mano E aí O que vocês estão achando da série? Estão gostando? Deixem nos comentários aí Que é muito importante Aí, velho Vocês viram que a Viatuba tava passando um viaduto ali E eu já entrei na favela, velho? Não foi uma ideia muito boa Mas não tem problema não Tamo indo aqui na casa do nosso amigo Mudinho Vou chamar ele aqui E já volto com vocês, tá certo? Família, eu cheguei aqui em casa, né? O Mudinho não tava na casa dele A mãe dele me avisou E olha o seguinte, mano Estou aqui, ó Com a Braba, né? A startusha de manobras aqui, ó A Braba E olha o seguinte, família Eu tô vendo aí se eu vou pegar mesmo a A 310 aí Eu preciso que vocês comentem, entendeu? Preciso que vocês comentem aí Se vocês querem que eu troque de moto Tá certo? E o Mudinho tava aqui no Lava Jato A mãe dele avisou Viu? Olha ele Olha o boca aberto Até passou por mim Acho que ele nem viu que era eu Deixa eu parar a moto aqui, mano Parar aqui no Morinho do Lava Jato Fala aí, cara Tranquilo Deixa eu parar ela aqui Agora nós dois estamos 360 Tem uma quebrada Mostrar aqui pra vocês Aí, ó Que chave, ó Chaveamos tudo agora Ah, moto mudinha Só que a dele tem pé de galinha na família Tá top Olha, já depengou toda Eu falei com vocês Eu falei que não ia demorar muito Que ele ia depengar essa moto Falei, né E, bom, manos Eu vou tá encerrando o vídeo por aqui Eu vou perguntar o que o Mudinho acha, né E ele vai me responder Certo? E, bom, por mais é isso Muitíssimo obrigado Por você ter assistido o vídeo até aqui Falou E fui!